Oi gente! Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Luiz Gustavo e o vídeo de hoje é um vídeo muito legal aqui no canal, né? Há uns dias atrás eu vi um vídeo no canal da Paula Stefania dela fazendo uma boneca de 3 reais se transformar na Ladybug e como eu vi e gostei muito, eu pensei assim hum, vou fazer também e como eu já tenho as coisas aqui em casa eu só vou fazer mesmo do meu jeito e mostrar pra vocês Tá bom gente? Agora eu vou colocar meu celular na ring light muita gente me pergunta porque eu não gravo sempre com a ring light mas é porque fica ruim, sabe? A iluminação da minha é muito forte aí tipo assim, fica como se o vídeo estivesse estourando e outra coisa também ela tá meio bamba, então eu quase não uso muito não gente, tô gravando esse vídeo aqui no meu sofá porque eu tenho uma mesinha que é tipo uma escrivaninha mas hoje ela tá cheia de coisa, tá uma bagunça então eu vou usar o sofá mesmo Ok gente? Ó, essa folha de papel eu coloquei aqui forrando a capa de um caderno meu só pra não fazer sujeira no sofá da minha mãe porque ela não gosta eu tenho aqui uma boneca de 5 reais, ó todo mundo já deve ter tido uma dessas na vida esse novelo de linha aqui, gente eu comprei ele com meu irmão porque pra quem não sabe mesmo é estilista, de moda, designer então ele sempre tem essas coisas, linha ele comprou essa linha por 20 reais só que aí eu acho que ele acabou não precisando aí ele resolveu vender por 15 reais eu nem ia comprar mas ele insistiu muito comigo, gente me vendeu por 15 reais esse novelão de linha e eu acho que pode ser um bom investimento e essas duas tintas aqui, ó tempera guache dessas baratinhas mesmo, se eu não me engano foi uma e trinta e uma tesoura, né gente? vamos começar então vou tirar a roupinha e os acessórios dessa boneca tirei já, viu gente? enfim, olha aqui tá a roupinha e o sapato dela e eu pensei em transformar ela na Ladybug igual a Paula Stefani fez inclusive meus créditos a ela viu gente? uma coisa eu não tenho cabelo azul pra colocar na Ladybug então vai ter que ser um cabelo preto porque eu até tinha azul há um tempinho atrás mas eu não sei onde que foi parar as fibras que eu tinha entendeu? então vai ter que ser dessa cor mesmo bom, como a Ladybug tem a roupa vermelha com bolinhas pretas eu vou pintar o corpo dela de vermelho primeiro e depois eu pinto as bolinhas pretas entendeu? então é isso gente, já passei a primeira camada no corpo ó, pintei de vermelho a parte frontal mas aqui atrás ó, ainda não porque eu esperar essa secar aí talvez eu passe uma segunda camada aqui na frente e pinto atrás também oi gente voltei porque o corpo da boneca que eu pintei de vermelho não secou então eu coloquei ela nesse outro corpinho aqui e agora eu vou fazer o cabelo enquanto o corpo não seca lá no sol porque depois que secar talvez eu vou ter que pintar mais um pouco ainda não sei pode ser que essa transformação demore até dois dias, né? porque tem que passar a segunda camada enfim agora eu vou tirar esse cabelo tirei o cabelo da gata, gente olha aqui o rabinho que eu tirei, ó tão vendo? e isso aqui é cabelo que eu ranquei que tava dentro da cabeça da gata gente, vou mostrar pra vocês agora como eu faço meus cabelos aqui tá um novelo de linha aí eu pego o novelo enrolo no caderno pra dar a medida do tamanho depois corto amarro racha a cabeça da boneca assim ao meio e coloco todo o cabelo dentro gente, já enrolei a linha aqui pra fazer a medida agora eu vou cortar esse finalzinho e eu já devo ter dado assim, mais de cem voltas com certeza, gente ai, viva o amor, né? passando ali no encontro tá bom, mas é isso agora eu vou cortar aqui amarrar aqui em cima e depois nós vamos aplicar na boneca gente a luz aqui dentro de casa acabou de apagar acabou a luz, né? e eu aqui no meio da transformação ó, com o cabelinho quase pronto mas vou continuar gravando eu fecho a janela daqui de casa porque eu tenho medo, né? entendeu? gente, perigosa essas coisas mas como tá muito escuro tem que abrir e o dia tá tão lindo, né? olha o Bob ali, olha ó, gente que fofo e é isso é minha voz roca, gente aaaah gente, já coloquei mais ou menos o cabelo e ficou assim agora nós vamos fazer o penteado marixiquinha e cortei ele mais curto né, gente? agora vamos cortar aquela franja linda, né? meu Deus o que que eu fiz? era pra franja ficar baixa desse jeito e tá alta eeeh eu vou querer agora vamos cortar o cabelo da pobre já que o penteado tá pronto, né? o cabelo não ficou dos melhores mas assim o que importa é fazer, né? cabelo pronto eu fui lá no sol e busquei o corpo ó, já tô pintando pra vocês verem a parte da frente já secou agora só falta a traça aquela hora eu tava pintando com a mão mas eu peguei esse pincelzinho de maquiagem da minha mãe vou usar ele rapidinho pintar lavar ele depois, né? sim, gente a intenção era pintar atrás agora mas resolvi passar uma segunda camada na frente porque aquela hora eu não tinha pegado direito e eu percebi que com o pincel pegou muito melhor e muito mais rápido então eu vou colocar lá no sol pra secar rapidinho e depois é só pintar atrás e agora eu vou lavar o pincel da minha mãe, né? é, gente depois vocês ficam falando que é fácil fazer esses vídeos olha o caos que a minha sala tá pelo amor de Deus gente fui lá no sol agora e peguei a boneca olha o resultado ficou assim ela toda de vermelho e agora é só pintar atrás e depois colocar pra secar depois passar a segunda mão e depois fazer as bolinhas pretas no corpo gente já pintei a parte de trás do corpo e já coloquei no sol pra secar ainda bem que hoje tá fazendo sol porque quando eu invento essas maluquices não tem quem tira da minha cabeça foca nessa sala organização de milhões meu amor gente olha aqui o resultado tudo vermelho minha mão também tá meio vermelha tão vendo e agora é a hora de fazer as pinturas com a tinta preta tipo assim eu vou fazer um sapato no pé né e vou pintar de preto a mão de preto aqui em cima de preto também e as bolinhas pretas né sim gente ficou pronta a Lady Pobre né porque eu achei que fosse ficar mais bonito mas ok gente ignora essa folha de fundo porque eu sempre limpo o pincel aqui entendeu ó mas olha que linda gente eu gostei de verdade agora é só colocar no sol pra secar e depois que secar tá tudo pronto gente vocês não vão acreditar ficou pronta a Lady Bug Lady Pobre né mas tudo bem olha isso gente eu amei ficou até melhor do que eu imaginei nossa e eu amei gente vamos fingir que ela não tá calva atrás e que não tem bolinha aqui né mas tudo bem ai gente que linda mas é isso né gente sigam para ter mais vídeos como esse e é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau